Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui com mais um vídeo hoje pra vocês E hoje é domingo e eu resolvi fazer uma feijoada, gente Mas não é qualquer feijoada, porque eu não como carne de porco e nenhum derivado da carne de porco Então é uma feijoada totalmente, vamos dizer que light, né? Porque não vai carne de porco e eu acho que é mais saudável E eu vou mostrar pra vocês agora o que que vai nessa feijoada, vamos lá? Então gente, eu já separei aqui, ó, aqui tá o meu feijão Aqui tem três xícaras de feijão preto, tá? Eu coloquei ali de molho, ali na água quente Aqui, gente, eu tenho um mocotó Tá até congelado, mas não tem problema, porque eu vou escaldar ele E eu não sei exatamente quanto que tem aqui, deixa eu ver Olha, tava R$7,99 o quilo e deu, ó, R$7,99 tava E aqui deu R$6,65, então acho que tem quase um quilo, né? E eu vou tá escaldando esse mocotó aqui, já tá cortadinho Aqui tem aquela linguiça de frango defumada Ela é uma linguiça calabresa, olha Tá vendo? É igualzinha as outras, gente, é a mesma coisa Só que ela é 100% carne de frango, olha De frango, tá vendo, ó? Linguiça de frango defumada Aí aqui também eu tenho carne seca Que eu comprei esse pedaço aqui de 500 gramas Na verdade eu gosto de comprar Gosto de tá comprando ela na Casa do Norte Mas aí, como eu resolvi assim de última hora Eu comprei no mercado mesmo, olha Tá bem bonito, um pouquinho a gordura E eu vou dar uma dica pra vocês, olha Quando vocês forem comprar carne seca No mercado, procura sempre assim, ó Que é do traseiro, tá vendo? A parte traseira, ó Carne bovina salgada curada, dessecada, traseiro Porque a parte da frente, dianteira Eu acho, na minha opinião, que é sempre mais dura, tá? Eu acho que essa aqui é melhor Tá bem bonita, ó Aqui eu separei duas cenourinhas aqui Que eu já descasquei, tá? Vou tá cortando elas em fatias não muito grossas E eu vou colocar também, né, gente? Cheiro verde, vou colocar pimentão Vou colocar umas folhinhas de louro E aí vocês vão vendo conforme eu vou fazer aqui Vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá? Olha, então a primeira coisa que eu fiz aqui, ó Foi colocar aqui O mocotó aqui na panela E eu vou tá escaldando esse mocotó Umas duas vezes aqui, tá? Depois que eu escaldar umas duas vezes Jogar água fora Aí eu vou colocar ele pra cozinhar na pressão Enquanto isso, eu vou aqui cortar a minha carne seca Que eu vou dar uma dessalgada nela também Vou passar ela também umas duas vezes aqui, tá bom? Ferventando Acho que umas três vezes E aí se ficar um pouquinho de sal Não tem problema que depois vai misturar com o feijão A gente só vai experimentar depois Pra ver se não tá muito salgado Tá bom? Então eu vou levar aqui pra escaldar E vou cortar a carne seca agora Eu vou levar aqui pra escaldar E aí Então eu vou levar aqui pra escaldar E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto